Era uma vez havia uma garotinha que vivia com sua mãe perto da floresta Usava uma capa vermelha com um capuz vermelho O nome dela era chapéuzinho vermelho Eu fiz um bolo, disse a mãe dela um dia, leve para a vovó querida Mas não tenha o caminho para a casa da vovó, não se desvida a trilha Chapeuzinho vermelho partiu pela floresta com um cesto em suas mãos Ela parou para pegar algumas flores no caminho e um lobo a viu por acaso O lobo a pergunta Ei garotinha, onde vocês saindo agora? Para a casa da vovó, no meio da floresta O lobo teve uma má ideia O lobo correu rápido para a casa na floresta e toc, toc, tocou na porta Quando a porta se abriu, o lobo saltou bem rápido e amarrou a pobre vovó O lobo se enfiou nos lençóis apertados, vestindo o manto da vovó Quando o chapéuzinho chegou, bateu na porta Vem a minha querida e falou Que voz profunda vovó você tem É melhor pra cumprimentá-la Que grandes olhos vovó você tem É melhor para te ver Que grandes mãos vovó você tem É melhor pra te abraçar Que grandes dentes vovó você tem É melhor pra te comer Chapeuzinho vermelho saltou para longe Enganada pelo lobo não mais Um cortador de madeira ouviu gritar E entrou logo pela porta Com sua força derrubou o lombo e salvou a chapeuzinho Então ele e a vovó e a chapeuzinho comeram o bolo da floresta Uma vez viviam três ursos pássaros Em uma casa na floresta Papai urso, mamãe urso e bebê urso Sentaram pra comer seu ringá Muito quente! Os no papai urso vamos caminhar pela floresta Foi quando a Caixinhos Dourados apareceu E encontrou a casa na floresta Toc, 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 sem resposta então Caixinhos entrou na cozinha Hum, cheiro bom! Ela agarrou a colher Embora não tivesse permissão O mingau do papai urso quente demais O mingau da mamãe urso frio demais O mingau do papai urso na medida certa Na medida certa Na medida certa Depois que Caixinhos se encheu Ela sentiu preguiça e cansazou Na sala ela espinhou Cadeiras de três tamanhos diferentes Elas pareciam muito convidativas Então pensou experimentá-las A cadeira do papai urso dura demais A cadeira do mamãe urso macia demais A cadeira do bebê urso na medida certa Na medida certa Na medida certa Assim que a Caixinhos se acomodou A cadeira quebrou em pedaços Caixinhos subiu as escadas e encontrou Três lindas camas pra dormir As camas estavam bem convidativas Então a cama do papai testou A cadeira do papai urso dura demais A cama do mamãe urso macia demais A cama do bebê urso na medida certa Na medida certa Na medida certa A Caixinhos logo adormeceu E os três urso e os três urso voltaram pra casa Assim que eles entraram eles já sabiam Que não estavam a sós Hum... Alguém comeu do meu mingau Os meu papai Alguém comeu do meu mingau Disse a mamãe Alguém comeu do meu mingau Chorou o bebê E eles comeram tudo Comeram tudo Eles entraram na sala de estar E o que acha que eles notaram? Alguém sentou na minha cadeira Os meu papai Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe Alguém sentou na minha cadeira Chorou o bebê E eles quebraram tudo Quebraram tudo Lá em cima no quarto agora O que acha que eles notaram? Hum... Alguém deitou na minha cama Rosnau o papai Alguém deitou na minha cama Disse a mamãe Alguém deitou na minha cama Chorou o bebê E ela ainda está aqui Ainda está aqui Caixinhos Dourados acordou e viu Três ursos olhando para ela Ela gritou Socorro E pulou da cama Fugiu correndo bem depressa Desceu as escadas e passou pela porta Caixinhos e foi pra sempre Nossos três ursos coçaram suas cabeças Consertaram a cadeira e arrumaram as camas Se sentaram pra comer o mingau E essa é a história dos três ursos O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato rastejava pela floresta E acordou um leão adormecido Com raiva o leão Agarrou o rato Ela se assustou e chorou E disse Se você me soltar um dia Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar E quando você precisar de mim estarei lá O rato e o rato e o leão O leão disse Sua coisinha O rato e o rato e o leão 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 Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão Mas não tinham nem no barco Olha para lá Tem uma ponte você vê Vamos atravessar e a grama alcançar O pequeno Billy Pond foi o primeiro a cruzar A madilha de viagem A ponte fez barulho Quem está viajando sobre a minha ponte? Disse o trola de baixo Que chegou mais perto Mé, me, 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 me Eu vou devorar você Disse o trola do rio O bode disse Eu sou pequeno Mas o meu irmão é maior Espere um pouquinho Ele já vai passar O trola disse Vai logo então Mé, me, me O segundo Billy Bode Começou a cruzar A madilha de viagem A ponte fez barulho Quem está viajando sobre a minha ponte? Disse o trola de baixo Que chegou mais perto Mé, me, 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 me Vou devorar você Disse o trola do rio O bode disse Eu sou pequeno Mas o meu irmão é maior Espere um pouquinho Ele já vai passar O trol disse Vai logo então Mé, me, me O grande Billy Bode Começou a cruzar A armadilha de viagem A ponte fez barulho Quem está viajando Sobre a minha ponte? Disse o trola de baixo Que chegou mais perto Mé, me, me, me Vou devorar você Disse o trol Para o bode O bode olhou para ele Fez um barulho com a garganta Ele atacou com seus chifres E derrubou o trol Os três bodes Billy Biveram felizes então Mé, me, me, me Ok, Tzuyu Você nunca ouviu falar da história do leão e o rato? É uma história muito importante sobre gentileza e amizade Pai, nos conte a história Bom, ok É algo mais ou menos assim Era uma vez Um leão que adormeceu Enquanto ele roncava Dois ratos O vírus saltaram Um sem querer Bateu no rabo do leão Ope, senhor leão O ratinho disse Leão ficou bravo E então o prendeu Haha, você me acordou Vou te fritar e vou comer Oh não, por favor, senhor leão Vou te dar um conselho Se me deixar ir, eu vou retribuir Porque eu sou muito legal O quê? Eu deveria acreditar que você, ratinho Vai me retribuir um dia? Sim, senhor leão Como eu disse, sou muito legal Sim, ele é legal Eu vou te deixar ir Mas não se esqueça Eu sou poderoso E eu poderia te comer inteiro Obrigado, senhor leão Eu vou te ajudar um dia Ele sempre cumpre suas promessas É o que dizem Está bem Ratinho Então o grande leão Deixou os dois ratinhos Finalmente irem embora Mas esse não é o final da história Ouçam o que aconteceu depois Bom, o leão saiu Pra caçar uma presa Mas o caçador O pegou com uma rede E o prendeu Ele rugiu Rugiu tão alto E os ratinhos ouviram É a voz do leão Ele está em apuros Pobre amigão Vamos lá Vai e volta Rosna Tanto leão Andou e andou E quando viu o rato Perto Ele disse Me deixe sair Eles roubaram a rede Até fazer um buraco Vocês me salvaram Meus amigos Bom, é por isso Que estamos aqui Agora nós vamos Amigo é o anjo O pequeno O forte é nosso Amigo é o amigo Agora vamos a ajudar Os amigos Até o fim Pode ver Somos amigos E sempre seremos Um leão E um rato Já somos uma família Você gostou, Zoe? Como você Eu e Holly Vamos sempre nos ajudar Ah 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 Era uma vez Haviam três ursos marrons E viviam na floresta Um dia enquanto o mingau espiava Eles foram caminhar O mingau estava quente demais Descendo o caminho Pela floresta Uma garotinha vinha pulando Caixinhos dourados Era o nome dela Não sabia o que era certo ou errado Olá Tem alguém em casa? Na cozinha ela viu três tigelas Bem em cima da mesa Ela agarrou uma Ela agarrou uma cadeira Ela agarrou uma cadeira e subiu o mais rápido que pôde Delicioso Mingau Ela aprovou da tigela do papai Credo está muito quente Ela aprovou da tigela da mamãe Credo está muito frio Ela aprovou da tigela do bebê Esse está bom demais Então ela comeu e não parou Ela comeu tudinho Olha aquelas cadeiras de balanço Ela se sentou na cadeira do papai Essa é muito dura Ela se sentou na cadeira da mamãe Essa é muito mole Ela se sentou na cadeira do bebê Essa é boa demais Ela balançou até a cadeira se quebrar Um susto ela tomou Ai Olha aquelas camas confortáveis Ela se deitou na cama do papai Essa é dura demais Ela se deitou na cama da mamãe Essa é mole demais Ela se deitou na cama do bebê Essa é boa demais Ela puxou as cobertas e se aconchegou E apagou as luzes Boa noite Alguém comeu da minha tigela Disse o papai urso Alguém comeu da minha tigela Disse a mamãe urso Alguém está comendo da minha tigela E não há mais nada pra mim O bebê urso ficou muito triste Mas triste impossível Alguém sentou na minha cadeira Disse o papai urso Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe urso Alguém sentou na minha cadeira E a quebrou todinha E o bebê urso começou a chorar Com todo seu coraçãozinho Alguém dormiu na minha cama Disse o papai urso Alguém dormiu na minha cama Disse a mamãe urso Alguém dormiu na minha cama E ela ainda está ali E a caixinhos acordou pra ver Três ursos bem zangados Espere aí Disse o papai urso Temos que conversar Eu sinto muito mesmo Disse a caixinhos dourados A caixinhos e o bebê urso Se tornaram amigos E assim, meu pequeno Doey É como a história termina Obrigada, mamãe Hora da história Vamos ler a história Da Chapeuzinho Vermelho Eu quero ser a Chapeuzinho O Bingo pode estar lá também Ok, ok Um papai pode ser o caçador Ok, papai? Com certeza Era uma vez uma menina de vermelho Oh cara, oh cara Não, não um cara Mas uma menina Oh cara, oh cara Ia visitar a sua avó Que não estava bem Seu cozinho pela floresta A seguir Oh cara, oh cara Lembre-se do que eu disse Vá direto pra casa da vovó E não fale com estranhos Sim, mamãe Chapeuzinho levou docinhos Oh cara, oh cara Ela adorava açúcar e pimenta Oh cara, oh cara Mas um dia na floresta O lobo a viu E onde você está indo? Ele disse Oh cara, oh cara, oh cara Não, não, não Eu não vou falar com você Eu estou a caminho Bom, tá bom Não quero ser grossa Eu levanto doces pra vovó Oh cara, oh cara Ela está doente É melhor me abraçar Oh cara, oh cara Então ela foi embora E o lobo pensou Sim, vou segui-la É o que vou fazer Oh cara, oh cara, oh cara Eu sei o caminho pela floresta Eu serei mais rápido O lobo correu pra casa da vovó Oh cara, oh cara Entre no armário Esconda o rosto Oh cara, oh cara Com a vovó trancada Ele pulou na cama Uma senhorinha O lobo disse Oh cara, oh cara, oh cara Quem é? Sou eu, vovó Entre, querida Olá, vovó Disse Chapeuzinho ao entrar Oh cara, oh cara Eu achei que eu ouvi um choro triste Oh cara, oh cara O que foi isso? Chapeuzinho disse Nada, querida Venha aqui Disse ele Oh cara, oh cara, oh cara Ops Oh, oh Hum Vovó que areiras grandes tem Oh sim, oh sim Vovó que areiras grandes tem Oh sim, oh sim E vovó que dentes grandes tem Oh sim, pra mastigar Oh não, não Oh sim Para mastigar melhor Bingo Chapeuzinho vermelho gritou Oh cara, oh cara O caçador que cortava lenha Oh cara, oh cara Quebrou a porta, agarrou o lobo e jogou pra fora da casa Oh cara, oh cara, oh cara Você é um lobo mau Vá embora e nunca mais volte aqui O caçador libertou a vovó Oh cara, oh cara E Chapeuzinho disse Eu sou a maior fã Oh cara, oh cara Foi culpa minha Disse a Chapeuzinho Ela obedeceu o que a minha mãe disse Oh cara, oh cara, oh cara Isso foi assustador Mas ficou tudo bem no fim, não ficou? Ela devia ter obedecido a sua mamãe E o lobo foi embora e nunca mais voltou Uhul Ei, quem quer ouvir a história é do leão e do coelho Eu Eu quero, eu quero Eu posso fazer de conta que sou o coelho? Mas é claro Eu quero ser o grande e mau leão É claro que você quer Ok, aqui vamos nós Um poderoso leão Dormia na floresta E veio um coelhinho Da vizinhança Ela acidentalmente Esparrou nos pés do leão Ups, desculpe senhor leão Ela disse congelou Foi apenas um acidente O leão largou a pata No rabo do coelhinho Peguei você Agora está na cadeia do leão Por favor senhor leão Me poupe dessa vez Eu prometo recompensá-lo Apenas por ser gentil Eu vou lembrar Isso é bem engraçado Um coelhinho me ajudando Bem, talvez eu te deixe ir Mas apenas desta vez Você sou um coelhinho Com uma mente muito fraca Obrigado senhor leão Obrigado senhor leão O que vai acontecer a seguir Oh meu Deus O que acontece É, conta pra gente Um dia um caçador Pegou o leão em uma rede E de repente o leão Ficou realmente preocupado Ele rugiu tão alto Que o coelhinho o ouviu Será o meu amigo leão Oh meu Deus Oh seus Tatinho O coelhinho viu O leão em uma rede E rasgou um pequeno buraco Que começou a esticar O buraco ficou tão grande Que o leão conseguiu sair Ele olhou pra ela Em estado de choque Perguntou O que aconteceu? Ah bem, é pra isso Que os amigos servem Por que está com dúvida? É tão bom ajudar um amigo Eu sempre mantenho Minhas promessas Até o fim Disse que te recompensaria Senhor leão Não é mesmo A bondade é um presente Que sempre te liberta Viu? Você está livre O leão ronronou E eles viveram felizes Para sempre Tipo melhores amigos Foi isso mesmo Eu sou o leão Vamos ler a história Da tartaruga e da lebre Eba Oh por favor Eu quero ser a lebre Ok Lili Eu quero ser a tartaruga Eu amo tartarugas Bem vamos lá Aposto que posso te vencer Em uma corrida Claro que pode Uma corrida que você quer Então você terá Vamos lá Uma tartaruga e uma lebre Fizeram uma aposta Eu poderia te vencer Em uma corrida Sem chance jamais Ah eu Então eles concordaram E fizeram um pacto Que o melhor vença Te vejo lá na pista Vamos ver lá na pista Tenha um foco Não desista Você consegue resista Respire bem Mantenha o ritmo Devagar e sempre Ganha corrida Devagar e sempre O apito soou Então Preparem-se e já A lebre decolou Mas a tartaruga Era lenta É A lebre rápida se foi Por muitos quilômetros Como um foguete Mas a tartaruga Só sorriu Eu consigo Sim eu posso Só manter o foco Porque eu sou o cara Espera Eu achei que você Fosse uma tartaruga Ai eu fico tão confusa Mantenha o foco Não desista Você consegue resista Respire bem Mantenha o ritmo Devagar e sempre Ganha corrida Só que não Vou parar só um pouquinho Só pra descansar Estou muito na frente A tartaruga não vai me cansar Eu mereço uma pausa A lebre roncava alto E muito profundo Quando a tartaruga passou Ela estava dormindo Quase lá estou Na última volta agora Se um dia eu ganhar Terei muita gratidão Ah, como as tartarugas se curvam Mantenha o foco Não desista Você consegue resista Respire bem Mantenha o ritmo Devagar e sempre Ganha corrida Devagar e sempre A tartaruga conseguiu Ele cruzou a linha da chegada Todos aplaudiram Você foi muito bem O que aconteceu? Como que você ganhou? Ah, bem Eu apenas mantive O meu ritmo constante É, foi isso A lebre ficou muito triste Que perdeu a corrida Ah, vamos lá Se anime Vou fazer cara de bobo Veja Assim É só um concurso bobo Bem, acho que você está certo É a amizade que realmente conta Mantenha o foco Não desista Você consegue resista Respire bem Mantenha o ritmo Devagar e sempre Venha a corrida Devagar e sempre Venha a corrida Parabéns, amigo Eu ganhei Eu ganhei O que você ganhou? Quais são as minhas escolhas? Havia um menino E o seu nome era Jack Ele morava com sua mãe Em uma pequena cabana Jack perguntou Por que somos pobres? Um gigante veio Quebrou nossa porta E roubou tudo o que tínhamos Ele roubou tudo o que tínhamos Jack, temos que vender a vaca Vá para o mercado E vá já Então Jack pegou a vaca e foi No caminho um homem encontrou Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Vou comprar sua vaca Com feijões mágicos Feijões mais bonitos Que você já viu Combinado Jack foi pra casa Quando sua mãe viu Os feijões chorou Pela janela voaram Se foram Pela janela voaram No minuto que o feijão Caiu no chão Começou então um barulhão Do solo cresceu um pé de feijão Até as nuvens e além Jack começou a subir no pé Subindo pé de feijão Pelas nuvens e pelo céu Jack estava muito, muito alto Ele encontrou uma porta com uma placa Que dizia Não são permitidos, crianças Mas o Jack passou direto Jack só passou direto A porta escura levava um castelo E pelo corredor O Jack correu Uma sala enorme encontrou Então ele ouviu um som assustador Passo de um gigante Bum, bum, bum Passo de um gigante Bum B, Fai, Fou, Fum Eu sinto o cheiro de um menino aqui Gigante mal Cresceu e cresceu Então Jack saiu correndo de lá Voltou por onde veio Ele voltou por onde veio Atrás do Jack o gigante foi Perseguindo ele pra todo lugar Quando de repente Ainda bem Chegou a Didi e o Noah Pra salvar o dia Congelaram o gigante tipo pedra Congelaram o gigante tipo pedra Para o pé de feijão O Jack correu Onde um saco de ouro Ele encontrou O saco de ouro da sua mãe Que há muitos anos O gigante roubou Então Jack desceu do pé Desceu Então Jack desceu do pé Então ele agarrou o machado E derrubou o pé de feijão Mamãe, estamos ricos Pra mamãe ele falou E a sacola de ouro ele entregou Felizes para sempre viverão Felizes para sempre viverão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato estava rastejando pela floresta E acordou o leão Com raiva ele agarrou o rato Ela estava com medo E começou a chorar E disse Se você me soltar Um dia eu vou te ajudar Quando você precisar Eu estarei aqui O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O leão disse Coisinha pequena O que você poderia fazer por mim? Vou te dizer Você me fez rir Então eu vou te contar Valeu! No dia seguinte O leão foi caçar Mas no caminho de volta Pra casa Ele caiu em uma armadilha Ficou preso e sozinho O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão A ratinha ouviu rugido E foi correndo ajudar Ela desfez o nó da corda E disse Agora somos um time O leão disse Eu errei em rir do seu tamanho Se não fosse por você Não estaria mais aqui O rato e o leão O rato e o leão Amigos para sempre O rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Amigos para sempre O rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão Você pode ler uma história, mãe? É, uma história! Ok, vocês dois. Então se acomodem e fechem os olhos. E eu vou ler a história da Chapeuzinho Vermelho. É! Chapeuzinho foi passear. Aham, aham. A sua avózinha foi visitar. Aham, aham. Ela seguiu um caminho pela floresta. Estava escuro e ela comprasa. Aham, aham, aham. Então o lobo mau apareceu. Aham, aham. Ele diz pra eu. E aí, tudo bem? Aham, aham. Ela diz, minha avó não está bem. Estou levando biscoitos pra ela também. Aham, aham, aham. A Chapeuzinho disse então. Eu devo correr. Aham, aham. A vovó tá me esperando já faz um tempão. Aham, aham. Ela disse, tchauzinho. E foi embora, mas o lobo mau estava na cola. Aham, aham, aham. O lobo mau foi pra casa da vovó. Aham, aham. E a vovózinha estava sozinha. Aham, aham. Uau, entre no armário. E se o lobo mau que se deitou na cama dela. Aham, aham. Aham. Então a Chapeuzinho chegou lá. Aham, aham. Vovó, eu cheguei o mais rápido que pude. Aham, aham. O lobo disse. Feliza, vem aqui. Mas a Chapeuzinho viu que tinha algo errado. Aham, aham. Aham, aham. Vovó, como suas orelhas são grandes. Aham, aham. Vovó, seus olhos são grandes também. Aham, aham. Vovó, seus dentes são grandes demais. O lobo diz. Melhor pra te comer. Aham, aham, aham. Socorro. Disse a Chapeuzinho vermelho. Aham, aham. Entrou um caçador que estava na floresta. Aham, aham. O caçador agarrou o lobo e colocou em uma sacola. E o lobo nunca mais voltou. Aham, aham, aham. Estamos seguros, vovó. Disse a Chapeuzinho. Aham, aham. Ela ajudou o vovó a voltar pra cama. Aham, aham. Então eles comeram os biscoitos felizes. E esse é o fim da nossa história. Aham, aham, aham. Eu posso correr mais rápido do que você. Mais rápido do que qualquer um ou qualquer coisa. É mesmo? Então gostaria de desafiá-lo para uma corrida. Uma corrida? De fato? Que divertido. Era uma vez uma tartaruga e uma lebre decidiram correr pra ver que iria vencer. A lebre tinha certeza de que iria vencer. Mas a tartaruga pensou. Isso não vai me abater. Edwig era rápido e Archibald era lento. Ele quase não andou quando a corrida começou. É a constância que ganha a corrida. Seja como o Archibald, ele foi bem confiante e deu o seu melhor. A lebre correu como uma bala na velocidade da luz. A tartaruga tomava seu tempo com o objetivo em vista. Edwig sabia que ia ganhar, então parou pra tirar uma soneca. Como o Archibald não estava perto pra recuperar o atraso. É a constância que ganha a corrida. Seja como o Archibald, ele foi bem confiante e deu o seu melhor. Então a lebre adormeceu debatiu uma árvore sombreada. E Archibald ouviu roncar quando passou por ele na meia. E Archibald cruzou a linha de chegada. Todo mundo disse, ei! Edwig ouviu o barulho bem, bem, não diga. É a constância que ganha a corrida. Seja como o Archibald. Ele foi bem confiante e deu o seu melhor. Uma medalha de ouro para Archibald. Trapassou, Edwig chorou. Ele ganhou de forma justa, com um passo lento e constante. Edwig estava triste, não ganhou a corrida. Mas a gente do animal, faça uma cara feliz. Apenas um concurso bobo, não vale uma luta boba. Amizade é o que importa. E assim ficou tudo bem. É a constância que ganha a corrida. Seja como o Archibald. A tartaruga lenta que ganhou. Sem correr só não parou. No meio do parque tinham três ursinhos. Brincando de esconde, esconde. E o ursinho disse, vamos fazer uma casa. Mas vai ser de palha no lugar de pedra. Então o ursinho bonitinho fez a casa. Feita de palha e não de madeira. Ele trabalhou duro e tirou um cochilo. Mas o lobo acordou com o rab, rab, rab. Quem é? Abra a porta, sou o lobo. Mal e eu vi o seu louco. Oh, não! Eu vou quebrar a porta e deixe entrar. Nem pensei que te deixarei entrar. E não vou assombrar até a casa derrubar. Ele o fez e ele riu com uma risada malvada. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No meio do parque tinham três ursinhos. Não vou construir uma casa, não tenha medo. Viste o segundo ursinho. Eu vou usar madeira E ela pegou uns galhos pela vizinhança A ursinha bonitinha construiu a sua casa Feita de madeira e não de pedra Ela trabalhou duro e tirou o coxilo E o lobo ouviu seu rap, rap, rap Quem é? Abra a porta, sou lobo mau E eu vi você roncar Não! Eu vou quebrar a porta, me tente entrar Nem pense que te deixaria entrar Eu vou soprar, vou soprar, a sua casa a derrubar Disse o lobo com uma risada malvada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tinha um ursinho que sentia falta de casa Vou fazer uma casa de pedras pesadas Se o terceiro urso Vai ficar demais Ele fez a casa e tirou um cochilo Abra, abra, abra a porta Eu sou o lobo e eu vi seu ronco Oh, não! Vou quebrar a porta e pense entrar Nem pense que vou te deixar entrar Eu vou soprar, vou soprar, sua casa derrubar Tentou e tentou e tentou de novo Bem, o lobo tentou, mas não conseguiu E os três ursinhos prenderam o lobo Se mudaram para a casa que era mais forte E viveram felizes e seguros para sempre Uma vez viviam três ursos partos Em uma casa na floresta Papai urso, mamãe urso e bebê urso Sentaram para comer seu ringal Hum, muito quente Os no papai urso vamos caminhar pela floresta Foi quando a Caixinhos Dourados apareceu E encontrou a casa na floresta Toc, 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 sem resposta então Caixinhos entrou na cozinha Hum, cheiro bom Ela agarrou a colher Embora não tivesse permissão O mingau do papai urso quente demais O mingau da mamãe urso frio demais O mingau do bebê urso na medida certa Na medida certa, na medida certa Depois que o cachinho se encheu Depois que o cachinho se encheu Ela sentiu preguiça e cansazou Na sala ela espinhou Cadeiras de três tamanhos diferentes Elas pareciam muito convidativas Então penso em experimentá-las A cadeira do papai urso dura demais A cadeira do mamãe urso macia demais A cadeira do bebê urso na medida certa Na medida certa, na medida certa Assim que a caixinho se acomodou A cadeira quebrou em pedaços Caixinho subiu as escadas e encontrou Três lindas camas pra dormir As camas estavam bem convidativas Então a cama do papai testou A cadeira do papai urso dura demais A cama da mamãe urso macia demais A cama do bebê urso na medida certa Na medida certa, na medida certa A caixinho logo adormeceu E os três ursos voltaram pra casa Assim que eles entraram eles já sabiam Que não estavam a sós Hum, alguém comeu do meu mingau Os meu papai Alguém comeu do meu mingau Disse a mamãe Alguém comeu do meu mingau Chorou o bebê E eles comeram tudo Comeram tudo Eles entraram na sala de estar E o que acha que eles notaram? Alguém sentou na minha cadeira Disse o papai Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe Alguém sentou na minha cadeira Chorou o bebê Ela gritou Socorro E pulou da cama Fugiu correndo bem depressa Desceu as escadas E passou pela porta Caixinho se foi pra sempre Nossos três ursos coçaram suas cabeças Consertaram a cadeira E arrumaram as camas Se sentaram pra comer o mingau E essa é a história Dos três ursos O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história Do rato e do leão O rato rastejava Pela floresta E acordou Um leão adormecido O raivão leão Agarrou o rato Ela se assustou E chorou E disse Se você me soltar Um dia Eu vou te ajudar E quando você precisar De mim estarei lá O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história Do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história Do rato e do leão O leão disse Sua coisinha O que você poderia Fazer por mim? Digo que Você me fez rir Então eu vou te libertar Obrigado! No dia seguinte O leão foi casar Mas voltando Para sua casa Ele caiu em uma armadilha Foi capturado Estava só O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história Do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história Do rato e do leão O pequeno rato Ouviu o rugido Do leão E correu logo Para a cena Ela roeu a corda Soltou o leão E disse Agora somos um time O leão respondeu Eu estava errado De rir porque você é pequeno Se não fosse por você Não estaria aqui De jeito nenhum O rato e o leão O rato e o leão Melhores amigos O rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Melhores amigos O rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história Do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história Do rato e do leão Era uma vez, haviam três bodes, Billy Foram cruzar o rio, mas não tinham nem um barco Olhe para lá, tem uma ponte, você vê Vamos atravessar e a grama alcançar O pequeno Billy Pond foi o primeiro a cruzar A madilha de viagem, a ponte fez barulho Quem está viajando sobre a minha ponte? Disse o trola de baixo que chegou mais perto Eu vou devorar você Disse o troll do rio O bode disse, eu sou pequeno, mas o meu irmão é maior Espere um pouquinho, ele já vai passar O troll disse, vai logo então O segundo Billy Pond começou a cruzar A armadilha de viagem, a ponte fez barulho Quem está viajando sobre a minha ponte? Disse o troll lá de baixo que chegou mais perto Hä, vou devorar você Disse o troll do rio O bode disse, eu sou pequeno, mas o meu irmão é maior Espere um pouquinho, ele já vai passar O troll disse, vai logo então O grande Billy Bode começou a cruzar A armadilha de viagem, a ponte fez barulho Quem está viajando sobre a minha ponte? Disse o troll lá de baixo que chegou mais perto Mé, 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 mé Vou devorar você, disse o troll para o bode O bode olhou para ele e fez um barulho com a garganta Ele atacou com seus chifres e derrubou o troll Os três bodes Billy Biveram felizes então Mé, 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 mé Mamãe, vamos ler sobre a Caixinhos Dourados? É! Claro! Essa é a história da Caixinhos Dourados e os Três Ursos Era uma vez Caixinhos Dourados foi dar um passeio E encontrou uma casa na floresta A casa era de três ursos Eu gostaria de entrar se pudesse Uau, mas olha só A Caixinhos entrou direto E encontrou três tigelas de comida Mingau! Ela disse Que legal! Hum, hum, hum Isso é muito bom Mas o primeiro estava muito quente Ai! O segundo estava muito frio O terceiro veio Agora sim! Esse está certinho! Hum, hum, hum Que mingau gostoso Acho que eu vou me sentar na sala de estar Caixinhos foi para a sala de estar Onde ela encontrou três cadeiras bonitas Ela tinha que experimentar É claro Mas pertenciam a três ursos Hum, essa parece aconchegante Bem, a primeira era muito grande Ups! A segunda era grande também Meu Deus! A terceira era certinha Ah! Mas quando ela sentou Ela desmontou Ups! Foi sem querer Oh, seus! Talvez eu só precise ir deitar A Caixinhos Dourados Subiu as escadas E ela encontrou Três camas lá em cima Tantas opções Onde eu devo dormir Eu quero descansar Minha cabeça é cansada Mas... A primeira cama É muito dura Ai! A segunda Muito macia pra mim Mas a terceira cama É certinha Ai! Eu acho que eu vou adormecer Enquanto ela dormia Os três ursos voltaram E eles não podiam acreditar A porta estava aberta Alguém estava ali Que surpresa estranha Meu Deus! Alguém provou o meu mingão Alguém provou o meu também E o meu acabou Ai meu Deus! O que um bebê urso pode fazer? Oh, seus! Dê uma olhada na sala de estar Viu o que eu estou vendo? Aham! Alguém sentou na minha cadeira Alguém sentou na minha também E oh meu Deus! O que aconteceu? Minha cadeira se desmontou! Aham! Acho melhor nós subirmos Pra vermos se alguém lá em cima Alguém me sigam Alguém deitou na minha cama E não foi um urso comum Alguém está dormindo na minha cama Oh, oh! Ela ainda está ali! Oi! Eu estava de saída Tchau! Cachinhos correu para a floresta E se escondeu no vale verde Os três ursos trancaram a porta E nunca mais viram a Cachinhos E nunca mais vimos a Cachinhos! Que alívio!